Ele riu na primavera das pitangas e sabiás Para fisgar aquele beijo que fugiu Quando a marou o passeio martiu Levando o sorpo de piar Eu sei que um dia voltarei a mergulhar Nas águas claras do meu doce biquí E lá do fundo vou trazer pra demonstrar Aquele brilho no olhar que se apagou quando parti Andei seguindo planos que lá dos ciganos fizeram pra mim Andei colhendo engano, um caminho insano de um andar sem fim Agora quero retornar ao ponto de onde parti Mas suas águas já não são doentes, nem sou mais duri Aquele brilho no olhar que se apagou quando parti E lá dos ciganos fizeram pra mim Andei colhendo engano, um caminho insano de um andar sem fim Agora quero retornar ao ponto de onde parti Mas suas águas já não são doentes, nem sou mais duri Aquele brilho no olhar que se apagou quando parti E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.